Ah, mamãe, o que é que vai no ar? Ah, mamãe, o que é que vai no ar? Que vai, 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 que as meninas da Ribeira do Sado As meninas da Ribeira do Sado, é que é Ah, mamãe, tem cozinhar, são os pés As meninas da Ribeira do Sado, são como as ovelhas Tem a casa, tem a casa, tem a casa, tem a casa Ó, se mariquinha, laranja, laranja Quem não tem amor, de pressa ou aranja De pressa ou aranja, de pressa ou aranja Ó, se mariquinha, laranja, laranja Ó, mamãe, ó, mamãe Que vida é tua? Já que inheu, já que inheu Ó, mamãe, ó, mamãe Que vida é tua? Comer e beber, o que é que vai no ar? Quer ir beber, o que é que vai no ar? Se passear na rua Com a barulidade Você vem com essa cara De menina louvada Para a brincadeira Marco Paulo Sinto um arrepio na pele Sinto água na boca Para ficar com você Você não tem um brinco de vergonha Todos juntos, quero ver Quero ouvir sonha Ter alguém assim Quero ver As mãos Estadas e manias Você vem pra mim Eu acho que estou me a telefonar Tenho que, a me pôr em respirar um pouco Não, esquece Não, não herde Opa Não faz mal 1, 2 Uuuuh, vai, não dá-me de novo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Maria, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo É, eu estou a filmar É, eu estou a filmar Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, 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 vamo Oh, mas dê-lhe o bumbo, bumbo do chão. E as minhas cantigas, um passarinho, um azão.